Já pensou em realizar a formatura da sua escola ou o evento da sua empresa em um cenário como este? O Amfiteatro da FMP Fase no campus da faculdade é cercado pela Mata Atlântica e fica próximo ao Centro Histórico de Petrópolis. Com uma estrutura sem igual na cidade, o auditório dispõe de sistema de ar-condicionado central, iluminação cênica e de serviço. A capacidade é para até 300 pessoas confortavelmente sentadas, incluindo assentos preferenciais devidamente sinalizados. A Sala Arthur de Saer Pineto também oferece um palco profissional com cortinas, coxia equipada com banheiro e camarins, cabine de som com equipamentos de audiovisual, data show e telão. Além de um hall de acesso com banheiros e saídas de emergência. O campus da FMP Fase possui ainda estacionamento terceirizado. Agende uma visita. Condições especiais para escolas de Petrópolis. A Sala tubes. O campus da FME O que é isso?